Eu era morador do sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras e encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes, uma estrutura nessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou, começamos a se encontrar e nasceu o amor E o Macu se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vai ser tanto o nosso amor, não se preocupe negra, desisti não vou Mas o Macu se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vai ser tanto o nosso amor, não se preocupe negra, desisti não vou Eu era morador do sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras e encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes, uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou, começamos a se encontrar e nasceu o amor E o Macu se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vai ser tanto o nosso amor, não se preocupe negra, desisti não vou Mas o Macu se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vai ser tanto o nosso amor, não se preocupe negra, desisti não vou Só tocando as melhores E aí meu mano, look J.E., só pedrado hein, maluco Eu sei que vai ser tanto o nosso amor, não se preocupe negra, desisti não vou